Que tal criar efeitos de luz incríveis em áreas externas? Vamos falar sobre isso? Iluminar áreas externas com efeitos luminosos diferenciados vem se tornando uma prática cada vez mais comum em casas, lojas e espaços por todo o país. No vídeo de hoje apresento a linha de arandelas Century, um produto deluxe, vai avante, que chega como uma opção belíssima para quem busca fugir do tradicional. São cinco modelos com design e efeitos de luz diferentes. Twin, Mountain, Drop, Wing e Comet. Cada um mais lindo que o outro. Todos os modelos são feitos na cor preto fosco, em alumínio de alta resistência e possuem potências que variam de 3 a 20 watts. Não se preocupe com a chuva e a poeira das áreas externas. Todos os modelos possuem índice de proteção adequado, com vedação, que impede a infiltração. Ficou curioso para ver os efeitos delas? Olha só! Twin, Mountain, Drop, Wing e Comet. Eu amei! E você? Anote esta dica de locais de instalação. Muros, fachadas, varandas, garagens e muito mais. Agora, conta pra mim, qual foi a arandela Century que você gostou mais? Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.